Eu nunca tinha visto assim profissionalmente e fiquei apaixonado pela rusticidade da planta, pela beleza da planta e falei, olha, eu vou ser olivocultor, vou começar esse projeto. Quando eu cheguei há 10 anos atrás, estavam começando a descobrir os grandes terroirs para as terras de vinhos. Todos os grandes produtores, além dos menores produtores que estão fazendo vinhos de garagem, que é o que é de mais puro possível, pequenas quantidades, mas de altíssima quantidade, vão sair da campanha. O empresário ajudar o governo nessa parte de juntar esses pequenos produtores para mostrar, eles querem dar incentivo para esse pequeno produtor, eles têm o olho voltado justamente para esse pequeno produtor. Então, com essa ideia, está virando um projeto, o governo está gostando disso, e a gente está aqui vibrando com a possibilidade de dar oportunidade para o pequeno e para o médio produtor ter mais uma receitinha. Azeite produzido da estaca zero, o mais puro que pode existir.